Essa história aconteceu Numa vila do interior O casal tinha uma filha Era linda como a flor Mas um dia inesperado A rua ela atravessou Um carro em grande corrida Roubou-lhe a sua vida Jesus para o céu levou Os seus pais em desespero Sem poder se conformar Perderam aquele tesouro Que era alegria do lar Perderam uma capela Sempre com flor enfeitada Porém a dor não passava Mas triste ainda ficava Lembrando da filha amar Mas Deus todo poderoso É pai e sabe o que faz Após um ano certinho Da nova alegria aos pais Duas prendinhas queridas Deu uma só vez mandou Nosso Deus é bom demais Recompensou os próprios pais Daquela que ele levou Por isso é que os pais Não devem se revoltar Quando Deus nos tira Quando Deus nos tira Quando Deus nos tira algo Sempre em dobro vai mandar Ele é dono de tudo Feijão bem como é que é Nos manda um momento triste Com força a gente resiste Aumentando a nossa fé